Olha aí amigos, o Aulacófara lavesi, esse Crisomelidio aqui está causando uma grande perda de área foliar no início do desenvolvimento da cultura. Então vamos abrir o olho para ele, é um inseto que ele está presente. Notem aqui a elevada densidade populacional que a gente encontra dele nessa situação aqui.